Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês um delicioso, mas ficou delicioso mesmo bolo de chocolate com passas e amendoim olha o bolo ficou muito gostoso mesmo sabe aqueles dias que você quer fazer um bolo simples, não quer pensar em cobertura e nada mas quer um bolo gostoso, fácil de fazer, rápido pois é, ontem eu resolvi criar esse bolo e deu muito certo, ficou muito gostoso principalmente por causa da mistura do cacau com amendoim e as passas, ficou uma delícia eu nem coloquei cobertura, porque eu acho que um bolo tão gostoso dispensa cobertura acho que a cobertura vai camuflar o sabor do bolo mas tudo bem, caso vocês queiram colocar uma cobertura eu deixei um card aqui em cima, que vai pra um vídeo que eu ensino a fazer um ganache que eu acho que fica muito bom nesse bolo e também deixei link aqui na descrição pra essa receita do ganache, tá bom? eu fiquei muito satisfeita com esse bolo, porque ele ficou fofinho mas ele, acho que por causa das passas, acho que as passas soltaram algum caldo e aí ele ficou mais firme do que os meus bolos normalmente porque os meus bolos aí são muito fofos porque eu uso muito leite de coco, então meus bolos são super fofinhos ele ficou fofo, mas não tão fofo quanto normalmente são os meus bolos mas ele ficou fofo, ficou gostoso e eu acho que vocês vão gostar se você é chocólatra como eu, eu acho que você vai gostar muito porque o sabor do cacau ficou muito forte, ficou um bolo com sabor muito marcante de chocolate então se você é chocólatra como eu, vai gostar muito então como sempre, vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas pra vocês fazerem esse bolo bem gostoso para fazer o nosso bolo de chocolate, vamos precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 xícara de chá de açúcar demerara 1 xícara de chá de cacau em pó meia xícara de chá de óleo vegetal de sua preferência, usei óleo de girassol 1 colher de sopa de vinagre, usei vinagre de maçã 2 xícaras e meia de chá de leite de coco 1 colher de sopa de fermento 1 colher de café de sal 1 xícara de chá de amendoim torrado triturado, equivalente a 100 gramas de amendoim 2 xícaras de chá de uvas passas, equivalente a 200 gramas de passas antes de ensinar como fazer o bolo, vou te ensinar como triturar o amendoim torrado caso não encontre o amendoim torrado triturado, basta triturá-lo com a ajuda de um machucador de tempero o machucador é super rápido e fácil de triturar o amendoim misture todos os ingredientes secos a farinha de trigo, o açúcar, o cacau, as passas, o amendoim, o sal e o fermento e mexa em seguida adicione o vinagre, o óleo e o leite de coco mexa até formar uma massa homogênea experimentem untar uma forma com óleo vegetal e cacau em pó para que o bolo fique com a lateral mais bonita é opcional, ou seja, caso não queira fazer isto, unte a forma com farinha de trigo ou da forma de sua preferência despeje a massa do bolo em uma forma de preferência que tem um furo no centro com cerca de 22 cm de diâmetro pré-aqueça o forno a 180 graus em seguida leve o bolo ao forno médio 180 graus por 30 minutos após os 30 minutos, quando o bolo estiver assado retire-o do forno quando o bolo ficar morno, desenforme-o veja como fica bonita a lateral do bolo quando ele é assado numa forma untada com cacau em pó está pronto o nosso delicioso bolo de chocolate vegano com passas e amendoim e aí e aí e aí sabe o que eu mais gostei desse bolo foi a união do cacau com as passas e com amendoim eu achei que ficou uma delícia e ali em cima aquelas coisinhas granuladas que vocês viram é o amendoim picado que está ali em cima e ficou assim uma mistura do amendoim com as passas algumas passas desceram e ficaram no fundo ficaram embaixo na base do bolo e outras ficaram em cima e outras no meio ficou assim uma mistura e quando a gente mastiga aí tem uma mistura assim sabe do amendoim com as passas bom a primeira dica que eu quero dar em relação ao cacau a primeira coisa que eu acho muito importante é que eu acho importante eu dizer qual é a diferença entre cacau e chocolate bom chocolate em pó ele geralmente ele tem açúcar e tem outras coisas assim tipo conservantes tem essência de baunilha muitas vezes então ele não é muito natural o cacau já é mais natural porque ele não tem açúcar não tem nada é só cacau mesmo então eu usei o cacau porque eu queria fazer um bolinho assim meio parecido com um bolo naturalista eu não entendo muito de bolo naturalista então eu não sei se ele é um bolo que os naturalistas comeriam entende? mas eu tentei tirei o açúcar cristal que eu sempre gosto de botar nos meus bolos botei o demerara que eu acho melhor não coloquei o açúcar mascavo porque eu não sei lidar com açúcar mascavo então eu preferi botar o demerara que é melhorzinho que o açúcar cristal né pra tentar fazer um bolo assim mais naturalzinho mas eu não sei se eu acertei mas caso você não queira fazer esse bolo com cacau não tem problema você pode usar o chocolate em pó na mesma quantidade tá bom? eu acredito que vai dar certo eu não testei mas eu acredito que vai dar certo sim o que eu acho que foi decisivo pra ficar gostoso o meu bolo foi eu ter usado um cacau de boa qualidade já aconteceu de eu comprar em uma loja de produtos naturais um cacau e ele tinha um sabor ácido e queimado ainda por cima geralmente que tem um sabor muito ácido e azedo o bolo fica horrível entende? então fica aí a dica então escolhe um cacau de boa qualidade porque vai ser essencial pra dar um bom sabor pro seu bolo faça uma experiência de com 30 minutos abrir a porta do forno e espetar um palito se ele sair limpo, tá pronto em relação a forma eu usei a forma com o furo no meio porque todas as vezes que eu tô insegura com medo de um bolo não dar certo eu uso a forma com o furo no meio e em 99% dos casos é certo eu acho que é porque ela distribui melhor o calor eu não sei, eu não entendo bem mas eu acho que é por isso é essencial você usar a forma bom, eu não sei porque eu não testei com outra forma então se você tiver uma forma com um furo no meio dê preferência a essa forma, tá? com furo no meio e pra você tirar o bolo desenformar o bolo a melhor forma é você deixar ele morninho sabe? um morno pra frio mas também não totalmente frio porque se você deixar ele totalmente frio ele pode grudar na forma e se você deixar ele muito quente quando você tirar ele ainda tá muito mole ele pode quebrar então a melhor forma de você desenformar um bolo é você esperar ele ficar morno aí ele tá no ponto certinho pra você desenformar bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu bolo de chocolate com passas e amendoim se gostaram comentem dê um joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreva beijo e tchau, tchau e aí tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.